Quem nunca viu a sequência de pontos insana de Tracy McGrady no último minuto do duelo entre Houston Rockets e San Antonio Spurs pela temporada regular 2004-2005? Faltando 35 segundos, bola de 3 pontos. A diferença cai de 8 para 5. Faltando 24 segundos, mais uma de 3. E agora com falta. Ataque de 4 pontos. Com 11 segundos do cronômetro, sexta de 3. A terceira seguida. E no último lance do jogo, um roubo de bola no campo de defesa seguido de um contra-ataque que terminaria com a quarta sexta de 3 de Tim Eck em um intervalo de 33 segundos. Uma virada épica dos Rockets de McGrady para cima dos Spurs de Tim Duncan e companhia. Esse é o momento mais emblemático da carreira do Tracy McGrady. Mas, obviamente, Tim Eck é muito mais do que isso. O vídeo de hoje é sobre a carreira dessa lenda da NBA que está no Hall da Fama do Basquete. Aqui vem! Boom Shakalaka! Aproveitando a atenção total de vocês nesse momento, eu só peço um likezinho no vídeo e a tua inscrição aqui no canal. Nascido em Bartle, Flórida, em 1979, Tracy McGrady mostrava um talento natural para o basquete desde a sua infância. Ele começou a sua carreira escolar em Auburndale, também na Flórida, se transferindo posteriormente para a Mount Zion Christian Academy em Durham, Carolina do Norte. E por que é relevante o currículo escolar de Tracy McGrady? Porque ele não jogou basquete universitário. Saindo direto da Mount Zion Christian Academy, Tim Eck seguiu os passos recentes de Kobe Bryant, Kevin Garnett e Jermaine O'Neal e se declarou para o draft de 1997, onde foi escolhido pelo Toronto Raptors na nona escolha da primeira rodada. Os primeiros anos em Toronto foram lutando para conseguir mais minutagem. Na primeira temporada, 97 e 98, foram apenas 18 minutos por jogo e 7 pontos de média. Os Raptors que ainda estavam na sua terceira temporada como franquia tiveram 16 vitórias e 66 derrotas nesse ano. No draft de 1998, o time canadense selecionou o seu primo mais velho, Vicks Carter, montando uma dupla que aparentava ser o futuro da franquia nos anos seguintes. Em 99 e 2000, liderados pelos jovens primos, os Raptors até chegaram aos playoffs, quando foram varridos pelo New York Knicks na primeira rodada. E agora, na off-season de 2000, três temporadas após entrar na liga, Tracy McGrady havia se tornado um free agent e, através de um sign-in trade, acabou assinando com o Orlando Magic por sete anos em um valor total de 92 milhões de dólares. De volta à Flórida, agora no seu novo time, sua carreira de slam show. Em 2000 e 2001, McGrady venceu o prêmio de jogador que mais evoluiu, o Most Improved Player, chegando a 26,8 pontos de média e se tornando um All-Star pela primeira vez. Individualmente, ele se destacava como uma das grandes estrelas da liga. Em 2002 e 2013, ele, inclusive, ficou em quarto lugar na votação para a MVP. McGrady, through the legs, right around the field, up and under, off the glass. I think he's a challenge. McGrady, he takes on all five nets. Mas, coletivamente, o sucesso não era o mesmo. As recorrentes lesões de seu companheiro Grant Hill não ajudavam e, entre 2001 e 2003, foram três eliminações seguidas na primeira rodada dos playoffs. Em 2003 e 2004, apenas 21 vitórias, 61 derrotas e a pior campanha da Conferência Leste. Com o time em decadência e sem grandes expectativas para um futuro próximo, o Tracy McGrady fez um pedido de troca. E ela aconteceu. O All-Star se transferiu para o Houston Rockets, onde ele se juntaria ao chinês Yao Ming para tentar reerguer a franquia. A expectativa era das melhores, uma dupla jovem, com potencial e que poderia dominar a Conferência Oeste. Contudo, não foi exatamente o que aconteceu. Muito devido às lesões que ambos viriam a sofrer nos anos subsequentes. Tim Mac ficou em Houston até 2009 e a única série de playoffs vencida pelo time nesse período foi justamente em 2009, pasmem, sem Tracy McGrady, que estava lesionado. O ponto alto da sua passagem em Houston talvez tenha sido a sequência de 22 vitórias seguidas durante a temporada 2007 e 2008, a época, a segunda maior sequência de vitórias da história da NBA. O final da carreira do Tracy McGrady foi discreto. 24 jogos em Nova York no final da temporada 2009-2010, 72 jogos em Detroit na temporada 2010-2011, sendo menos da metade deles como um titular, e 52 jogos como reserva em Atlanta em 2011-2012, aí com média de apenas 5 pontos por jogo. No ano seguinte, McGrady ainda se aventurou no basquete chinês, tendo 25 pontos de média no medíocre time do Qingdao Eagles. E ainda em 2013, veio um último sopro de esperança para o Tracy McGrady, quando ele foi chamado para completar o banco de reservas do San Antonio Spurs durante os playoffs. Mesmo praticamente sem entrar em quadra, foram seis jogos e nenhum ponto marcado, ele finalmente venceu uma série de playoffs. O time do técnico Greg Popovich chegou até as finais da NBA, quando perdeu para o Miami Heat, e se não fosse por essa cesta de três pontos de Ray Allen, T-Mac poderia ter encerrado a sua carreira com um inesperado título. No total, Tracy McGrady jogou por 15 temporadas na NBA. Ele foi um All-Star por sete vezes, entre 2001 e 2007. Ficou nos All-NBA Teams também por sete vezes, duas delas no primeiro time All-NBA. Foi o cestinho da temporada regular em 2002, 2003 e 2003, 2004. E pelo conjunto da obra, por tudo que ele representou no mundo do basquete, ele entrou para o Hall da Fama em 2017. Hoje, o T-Mac trabalha como comentarista esportivo na ESPN americana. Um baita de um jogador. No auge, um dos melhores da liga. Frequentemente, ele era comparado com Kobe Bryant, que por sua vez dizia que o T-Mac era um dos jogadores mais difíceis de se marcar. Infelizmente, as lesões atrapalharam a sua carreira, não só as suas lesões, mas também lesões dos seus companheiros mais importantes. Apesar de tudo, Tracy McGrady é um dos grandes da história e o seu nome está eternizado no Hall da Fama por causa disso. Obrigado pela companhia. Agradeço também a KTO, minha parceira aqui no canal. Comentem, compartilhem e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau!